E fala galera que eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu estou trazendo mais react E hoje vamos assistir GTA V Top 10 Rages Eu tô maluco do gameplay RJ Eu antes queria agradecer a vocês pelos 9 mil inscritos E falar pra vocês que eu não esqueci do vídeo de 20 fatos sobre mim Que eu já falo pra vocês É que cara, eu achei que ficou muito ruim os fatos e... Assim, eu quero fazer um especial mais legal Eu não sei se eu espero pra juntar mais fatos, pra fazer algo maior Ou se eu faço mais pra frente como um outro especial, beleza? Só pra deixar claro aqui Então bora assistir Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira Beleza, não liguem pra bagunça, tá todo vídeo assim, mas... É nóis Go! 10 1 1 1 1 1 3 3 4 4 4 5 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 6 5 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 Caraca, nossa, ele vai cair de novo. Ah, cara, mas o moleque é retardado! Ele já matou, ele já matou eu, matou de mata também. O moleque é retardado. É, por isso que pôs, mas não deu certo. Não, é, pra pegar esse check-up, foda-se. Ai, caralho. Tô tentando, porra! What the fuck? Ah, fica da puta! Tonzinho dorme em um, não falo em furo. É, Tonzinho, o nome do cara é esse, Tonzinho. Ele explodiu agora também. Pô, não foi devagarzinho. Foda-se. Sai, Claudio. Não, Tonzinho, filha da puta. Vamo lá, vamo lá. Vambora, Zantor Nilson. Ah, polícia, vai tomar no cu! Like. Cara, esse moleque cara deu réu na hora que eu... Porra! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Esse é o IEF final. Oh, yeah! Seria eu o primeiro? Seria? Esse olhar foi muito fixo. Filho da puta, me matou! Que diabo! Filho da puta! Cara, a regra mais clássica do mundo é você não cantar vitória no meio da corrida GTA. Eu tô cantando vitória, mas eu tô em primeiro, caralho. Filho da puta, me matou! Filho da puta, me matou! Filho da puta! Eu tô em primeiro! Caí! Ah! Caí, viado! Dislike! Ah! 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 Que velho da nossa corrida, cara! John Crohn, esse filha da puta! Olha o chão, maneirão, maneirão! Terceira, velho! Pô, vocês falaram a coisa pela metade, agora que o Doctor me explicou, a porra! Agora eu entendi! Gente... Caralho, eu tô conseguindo essas tendas brancas do capeta! Essa feira do caralho! Parece uruguaiãs! Aí, eu vou dar uma dica crucial pra tu, DJ! Quer? Quer tudo, DJ! Quero, cara! Fala logo! Você porque que tá enrolando ainda? Não vou falar, pode ficar aí, então... Toma o seu cu! Toma o cara tua boca, porra! Só vai com calma, DG. Por cima da escada! Ah, cai na grade, mano. Não tem como se... Ah, tem. Eu também caio fudido aqui atrás da grade. Ah, caiu, caralho. Caraca, vai ser atropelado. Caralho, eu pus NPC! Ah, o NPC da grade vai me fuder! É pra onde isso aqui? A força de cima dele, ele acelerou. Caralho, doidão. Seria uma pena hein, DG. Dois. Iiiiiiiiiiiiiiiiii... Valeu, Rockstar. Faz isso comigo não, velho. Juliana? Adriano? Vai ter que ter rage. Nossa, eu vou começar a gritar. Ah, vai tomar o cu! Puta que pariu! Puta puta! Que se fuder! Ó. Sai da frente, satanã! Ai, qual é? Filho da puta! Filho da puta! Desgraçado! Da cu! Da cu! Ai, filho! Cagou. Então, galera, esse daqui foi o React do GTA V Top 10 Rages, eu tô maluco, do Gameplay RJ. O que deixa mais da hora esse Top 10 Rages aí é aquele efeito que ele coloca na voz quando ele tá puto, sabe? Quando tá gritando. E as melhores partes foi quando o NPC atrapalhou ele, mano. Tipo, o carinha do jogo. Bom, galera, esse daqui foi o React. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Segue as redes sociais, tá aparecendo aqui na tela, ali na cama desarrumada e também na descrição. E até a próxima, galera. Tchau!